E a violência em Arasatuba continua, mas dois homicídios foram registrados na madrugada. Além disso, uma pessoa foi baleada. E o mais grave, em um dos casos, a vítima foi morta por uma bala perdida. O filho dela também foi morto há cerca de quatro meses pelo mesmo motivo. Vamos encher a tela do interior, põe aqui. Amigos e familiares estiveram no velório de Andréia Macedo de Oliveira, de 39 anos. A mulher teria sido vítima de bala perdida. O pai dela diz que não acreditou quando recebeu a notícia da morte da filha. Eu falei, não pode, que eu estava com ela agora há pouco, né? Como é que é? Já mataram ela. Aí ele falou assim, pode acreditar que é verdade. Minha mulher está em pânico lá. Acabou, acabou não, ela não quer nem morar mais lá. Quer que venha da casa e nós vazar de lá. De acordo com a polícia, o alvo do criminoso seria um menor de 17 anos, que foi baleado no braço. O crime ocorreu nesta rua no bairro Roseli, periferia de Aracatuba. Andréia estava em um bar quando percebeu a movimentação. Minutos depois, ela foi atingida nas costas dentro do banheiro do estabelecimento. O acusado teria fugido a pé do local. As duas vítimas foram socorridas, mas a mulher não resistiu e morreu logo depois. O adolescente foi internado na Santa Casa, sem risco de morte. Andréia tentava superar a morte do filho, assassinado a tiros, em abril deste ano. Perde o filho, agora vai ela, é inacreditável. É uma coisa assim que não tem explicação. Pelo mesmo motivo, bala perdida e quase no mesmo local que o filho dela faleceu, é inacreditável. O outro homicídio foi registrado no bairro Verde Parque, na zona norte de Aracatuba. O servente de pedreiro, Carlos Alexandre Oliveira Vicente, de 30 anos, foi morto nesta madrugada, após levar dois tiros. Os disparos acertaram a testa e o peito da vítima. Carlos chegou a ser socorrido por uma unidade do SAMU, mas morreu uma hora depois na Santa Casa. No local do crime, ainda há marcas de sangue e os moradores preferem não falar sobre o assunto. Ainda não há pistas do suspeito e a polícia vai investigar o crime. É, nesse segundo caso, aí a lei do silêncio prevalece, né pessoal? Ninguém quer falar, todo mundo realmente com medo, com medo de ser a próxima vítima. Já em relação àquela mulher que foi assassinada com uma bala perdida, imagine o pesadelo da família dela. Na verdade, o rapaz morreu há quatro meses atrás por uma bala perdida e agora vem a mãe e também morre pelo mesmo motivo. A família com certeza está sem explicações, buscando respostas, a resposta que nunca chegará para essas pessoas. Realmente muito complicada essa situação e a polícia tem que ficar em cima e tem que cobrar para prender o suspeito. Segundo o último boletim médico da Santa Casa, o adolescente de 17 anos que foi baleado passou por cirurgia agora pela manhã. O estado de saúde dele é estável. Obrigado. Obrigado.